Aquele beijo que você me deu Sei que não me esqueceu Pois eu não me esqueci A última vez que você me viu Faltei sentir o mesmo que eu senti Na hora triste que nós separamos Juntinho chorando, escondendo o planto Último abraço para a despedida Deixei-te querida, quem adoro tanto A longa espera que me perturbava Sentir quem estava no peito de amor Por isso eu voltei e agora me diga Se das nossas brigas não guarda o amor Por isso eu voltei e agora me diga Se das nossas brigas não guarda o amor Se das nossas brigas não guarda o amor Se das nossas brigas não guarda o amor E aí